MÚSICA MÚSICA PEDARIO COM DESFILO GOOOOOOOL É do Rio Branco Igor Caldeira Alã, caminado no centro do gol É a segunda cobrança do Rio Branco Respira fundo Caldeira, bateu no canto e o gol Marca o primeiro gol do Rio Branco Real retoma e vem pro ataque São 3 contra 3 Vem a equipe do Real Noroeste O passe para o Pichote na entana da área Saiu o Diogo, o Pichote é batido Salva em cima da linha Igor Caldeira Olha o Pichote, dominou Ajeitou a bola, tirou do goleiro E o Igor fez a leitura certinha da jogada Para salvar o Rio Branco Demorou o Pichote, resolveu tão livre Que achou que estava livre demais Mas está muito bem na partida do Igor Caldeira O jogador do Rio Branco Fazendo todas as coberturas, perfeito Yeah, let's go I don't wanna break down I always feel like I could break now But I never let it take me to that place now I won't ever let my thoughts get away now I got better things to do, picking fate now I just wanna be the best, call me great now I don't know if I'm okay or insane now I remember better days on the playground Hoping I can find my way to even when I'm feeling down I fight, even when I don't know what is right I'ma pick a side and I'ma take pride I will decide my fate and I Will never let them tell me who I am If you try to shape me, I'll be damned Planet on the ground is where I stand Never give up, that was always the plan It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone, I'm alright I'm alone, 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 I Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.